É o, é o, é o, vitória meu amor, vitória meu amor O poder de dança e balanção é o que vai jogar Só sei que alguém vai te amar Ei, 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 vitória meu amor, vitória meu amor Ei, 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 vitória meu amor, vitória meu amor Aqui é a vitória, porra! Ei, 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 vitória meu amor, vitória meu amor, vitória meu amor Uh,party meu amor, vitória meu amor, vitória meu amor otr, porra! Ei, 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 oh-oh-oh-oh-oh Aê, 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 ê, 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 ô Se me chamar, se me chamar Eu vou pro barão, torcer pro meu leão Com muita emoção eu vou Se me chamar, se me chamar eu vou Eu vou pro barão, torcer pro meu leão Com muita emoção eu vou Eu vou pro barão, torcer pro meu leão Com muita emoção eu vou Eu vou pro barão, torcer pro meu leão